e olha só o meu cavalo como que ele tá Zeus ele tá tipo abandonado abandonado o meninão o neném como que você tá como que você tá um como que você tá ó rapaziada um carrapado no bicho você não pode estar com isso aqui bebê mano do céu eu vou precisar dar um talento no cem ó o bicho tá preto vou deixar ele branco aqui de novo cuidado bichinho né ô nenêzão tô gostoso sozinha tô saindo marrom bom gente o veneno já tá aqui tô parecendo um escoteiro o veneno vai me ajudar a gente vai passar aqui a gente vai passar aqui o veneno o cavalinho no nosso cavalo tá gente é pros carrapatos o cavalo vai ficar tudo bem vai ficar melhor ainda mano o cavalo tá estranhando agora hein tamo cuidando de cê meu fi tamo cuidando meu fi tamo cuidando né tem que bombar aqui ó mano tamo passando um venenão aqui nele mano vai vai melhorar 200% né Adriano Deus quiser olha o tanto que tem ali ó dá pra ver todos os pontinhos dele qual que é o nome do seu remédio aqui? Colosso Colosso e ele é bom? bom é rapaziada não faço não posso cuidar dele não é muito bom dia rapaziada depois de dois dias aqui na fazenda Blackstone cuidando do meu cavalo e vendo se ele tá melhor e bom rapaziada que tá meu cavalo depois de dois dias e ele tá bem melhor né meu meninão como que você tá mano já saiu muito dos carrapatos dele e mano agora vai ser o processo dele ficar tipo bonitão e no vão de novo né Adriano verdade mano ó o meu cavalo rapaziada para quem não viu o vídeo anterior ele ficou nesse passo aqui debaixo ele pegou muito carrapato conforme foi passando os dias e mano infelizmente o meu cavalo ele pegou uma espécie que foi uma infestação de carrapato e aí na hora que eu vi isso rapaziada eu fui imediatamente passar veneno no corpo dele para morrer todos os carrapatos e hoje eu vou mostrar para vocês a evolução desse produto que a gente passou né porque eu não vou deixar meu cavalo abandonado não vou deixar meu cavalo mano cheio de carrapato até porque isso traz muita doença para o animal e eu quero mano cuidado meninão então vem comigo rapaziada que hoje eu vou ensinar para vocês definitivamente uma vez por todas como que joga aqui na plataforma da Blaze primeiramente tem que ser maior de 18 anos tá bom rapaziada jogar com responsabilidade e agora meu parceiro é só ser feliz entrar para o time da Blaze sabe porquê porque mano o menino nem tá aqui também tá mano Virgínia mano a Virgina os melhores influenciadores aqui do Brasil tá no time da Blaze e só falta você vem com a gente Zezéca os Hunts tá com a Blaze então mano pode confiar para você jogar aqui na Blaze mano usa o meu código que eu e a Blaze tá dando para você é um bônus de boas-vindas que você vai usar com isso você vai ganhar até mil reais e quarenta rodadas gratis beleza clica no primeiro link na descrição do vídeo usa esse código leo2022 para você ganhar bônus então vem comigo papai comigo com o Ney com a Virgínia mano é sucesso é sucesso garantido meu parceiro mano para você começar na Blaze tem que fazer um depósito clicou em depostar clicou aqui em pix beleza você já fazendo seu depósito você já começa a jogar e lembrando que o depósito mínimo é de vinte reais demorou pode colocar qualquer valor mais de vinte reais fechou então bora lá rapaziada vamos jogar o crash 1 aqui vocês mano é meu jogo favorito aqui na Blaze demorou e como que funciona esse jogo para você que nunca jogou mano você vai entender na hora ó o gráfico tá subindo tá multiplicando meu dinheiro quanto mais o gráfico sobe mais eu ganho dinheiro eu posso retirar na hora que eu quiser se eu clicar aqui em retirar eu já retiro mas eu quero mais um pouquinho não seja ganancioso para você não perder tudo que você colocou na quantia o jogo crachou você perdeu você tirou o jogo crachar você ganhou eu já já vou tirar vou tirar agora retirei meu dinheiro eu já ganhei para você sacar é mais fácil do que jogar e olha que jogar é bem fácil você viu né só tem que retirar o jogo crachar mano você clica nesse bonequinho clica aqui em sacar o saque é feito pelo pix é o mesmo pix que você usou fazer o depósito é esse mesmo coloca nesse mesmo pix mano rápido demais seu dinheiro já vai estar na conta para você gastar com o que quiser demorou rapaziada a leão mas pode ser de madrugada pode ser de madrugada pode ser de manhã de manhã de manhã de almoço hora do almoço hora que você quiser a eu tive algum problema não sei jogar um jogo eu não entendi como funciona suporte 24 horas por dia tá bom vocês é o melhor site que tá tendo meu parceiro vem para blaze é isso rapaziada o site da blaze é o melhor que tá tendo entra para o time você também que você não vai se arrepender demorou lembra joga só com aquele dinheiro que não vai te fazer falta e vamos se divertir demorou rapaziada bora bora para o vídeo que esse vídeo tá sensacional vamo bora vamo bora que esse bicho tá louco rapaziada hoje eu vou mostrar para vocês tudo que já saiu né e vamos dar outro banhão para a gente deixar o bicho novo de novo mano tudo mortinho é já tá morto ó rapaziada os carrapatos que tava mano ele tava cheio de carrapato tipo você fazer assim ó você viu os carrapatos andando certo só que agora tudo que tá nele já tá morto né Adriano tudo morto tudo morto então a gente que que vai fazer agora dar um banho nele para ver se esse que tá morto sai da pele dele para não ficar com essa aparente essa aparente meio feia sabe eu não quero mano que a pessoa olha para o meu cavalo e fala nossa o cavalo tipo tá zoado o cavalo tá feio cavalo tá mal cuidado mano juro não quero isso eu quero meu cavalo mano lindo em boa forma ele ficou um pouquinho aqui na fazenda é no passo né rapaziada que eu prefiro muito mais deixar ele no passo do que no aras preso só que mano ele pegou uma infestação de carrapato muito forte e o que a gente tem que fazer dele agora é cuidado esse meninão né vamos tirar todas essas partes aqui ó mano olha o tanto que machucou ele e esses carrapatinho aqui ó já tá tudo morto né então vamos dar um banhozão vamos cuidar desse cavalo porque esse cavalo aqui mano é meu xodó mano é meu meninão e ele vai ficar zero de novo vai pegar carrapato longe de mim hein meu filho você tá doido e aqui está mano todos os produtos da top horse que eu vou usar para levar meu cavalo hoje shampoo neutro shampoo branqueador porque meu cavalo mano é branquinho e mano esse shampoo deixa o cavalo cheiroso cheiroso demais você tá doido mano tem muita coisa para passar no cavalo aqui vamos deixar o bicho novo de novo porque mano ele tá merecendo ele tava muito tempo abandonado só que agora não vai ser mais assim né senhor Adriana você vai cuidar para mim não vai não você viu o exemplo do carro do boto que chegou aqui é então eu quero mano o carnista rapaziada para quem não lembra é o cavalo do boto que tava mano só o bagaço o Adriano ficou cuidando dele aí enquanto o boto tava fora que a gente não fica na fazenda todo tempo então agora o Adriano vai estar responsável aí pela pela cuidação do meu cavalo e agora mano a gente vai trabalhar junto para deixar mano sempre o cavalo forte bonito e cheiroso tá ligado para ele não ficar pegando mais os carrapatos então é o seguinte meninão vamos dar banho no C e hoje vai ser mano sem miséria nem vou colocar ali ó vai ser vai ser bruta lavar a gente mano meu cavalo rapaziada ele tem cosquinha viu isso aqui aqui ó ó olha como ele contrai isso aqui ó ó nossa ó ele tem os meus bonitão ele levar um coisa mano para com isso ele vai se envergando não aperta muito não não ele tem muita cosquinha ele é forte olha isso Adriano já viu isso Adriano alguns cavalo tem cosquinha assim mesmo mano é igual cachorro tá ligado olha que coisa gostosa vamos lavar aqui atrás da pina para arrancar todo esse carrapato mano tudo que tá aqui morto que sai em nome de Jesus amém aqui ó o PP baixa o pescoço que tá cheio de carrapato morto para deixar ele zero Adriano acho que vai ter que ficar dando banho acho que umas duas três vezes por semana assim para dar uma uma limpada nele Adriano tem que lavar os bagos lá no meio das pernas dele lá né mas aí você passa a mão ali né aí você passa a mão não 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 vai passar não aí aí ó você vai passar lá não mas como que lava daí só Adriano é pião Léo né ele não vai fazer isso não ó ó ele é brabo ó o bagão dele não esse é capão isso não tem mais base não tem não tá saindo tudo isso Adriano tudo que tava mortinho ó e eu acho que dá um alívio para o cavalo né rapaziada tá lento no menino depois eu quero lavar bem o rosto dele eu sei que ele não gosta muito mas eu não gosto de ver ele tipo essas moscas eu acho que tem um produto aí ó eles mandaram aqui para não sentar mosca é para não sentar a mosca se não tiver aí tá na outra caixa eu acho que até desprezo Adriano não vai tá aqui não não tá aí não pode estar lá dentro depois eu tenho que pegar é um produto que você espirra assim ó aí ele não tem mais mosca sentando na cara e mano ó ele tá ficando machucadinho ó os carrapatos aí aí toda vez que a gente vai lavando cria casquinha depois a gente dá outro banho tira a casquinha cria nova casquinha ó ô meu bebezão viu o carrapato acaba com a vida do cavalo mano tipo tira todos nutrientes tira tudo certo estão todos mortinhos ó já tá morto tá top gente isso aqui é vida na fazenda mano não tem muito que fazer nessa Adriano aí é aquilo quando começa um carro ver se quando o carro tá sem nada a gente já dá uma barrupadinha de veneno né para o carrapato nem subir no pelo dele é eu quero sim agora daqui para frente mano eu quero nunca mais meu cavalo pegar carrapato é isso mano vamos dar um talento agora meter macho que agora o bicho vai ficar bruto e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Cheiroso e gostoso Nem dá mais pra ver as marquinhas de carrapato que tá nele né Olha aqui mano, ele tá ficando limpinho Tão sentindo o cheirinho dele daí? Nossa, esses produtos são muito cheirosos Muito obrigado Top Horse Vocês são incríveis E manda mais produtos que tá acabando, viu? Então pra finalizar, olha só como que o meu Zeus, o meu cavalo, um quarto de milha ficou Ele ficou a coisa mais linda do mundo E muito obrigado família, vocês são incríveis Deixaram o cavalo muito, muito lindo, muito cheiroso E o mais principal de tudo, muito bem cuidado Que é assim que a gente quer Já já eu chego aí na fazenda pra poder cuidar desse cavalo Eu tô de férias, mas já tô voltando E partiu o canal do meu irmão E hoje eu vim aqui na fazenda Blackstone Porque eu vim ver o cavalo do meu irmão Como vocês sabem, como o meu irmão falou O cavalo está abandonado Ô família, o que que tá acontecendo? Você viu o que aconteceu? Meu Deus do céu, véi Pai É, o cavalo ficou abandonado, né bebê? É Mas aí eu... Tô vendo ele ali, ó Tô vendo ele ali Ficou bonito, hein? Ficou Vamos dar um trato nele O seu Adriano tratou bem dele, é sério mesmo E hoje eu vou fazer o seguinte Vou dar uma lavagem total nesse cavali Porque ele merece Ele é um bebezão Tem que ser tratado como um bebê, entendeu? Uma lavagem personalizada Ó, vamos dar uma olhada nele O ajudante do... Nossa, aqui também é o Felipe, ó Bora lá Ih, olha quem tá aqui Ai, sim Nossa, gente Ai, que lindo, gente Primeira vez que eu tô vendo na minha vida Primeira vez que eu tô relando nele Meu, primeira vez, você acredita? E eu tenho muita vontade de cavalgar com ele Que esse meninão Porque ele corre, quem sabe, né? Meu, o pai se já andou Eu não sei Porque eu aprendi a correr recentemente Antes eu só... Só que ela falava, entendeu? Mas hoje você vai ganhar um banho gostoso Então, pai, ó Vamos pegar ele, vamos soltar ele Vamos pegar as coisas pra dar um banho nele Porque, ó Merece, merece Tá precisando, né, meninão? Ah, que gostoso, gente Ele acabou de chover, ó Tá até parecendo que tá Mas vamos dar um banho Bora Let's go Bora, 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 bora Vem, vem, vem Ó, bebêzão Dá um sato nesse bicho Vem, vem, vem Ó o seu Adriano aí Pra dar aquela força aí pra nós Como sempre, né, seu Adriano? Tamo aqui Por aqui, Alex Tá bonito agora, hein, seu Adriano? Nossa, esses dias O senhor cuidou dele, ficou lindo Ó, gente, o cavalo tava cheio de carrapato Agora não tem mais nada Tirou tudo, graças a Deus Porque machuca ele, né? Do outro lado também Porque tinha Era mais na barriga em si Agora tá mais Tá mais vizinho, ó Tá mais Não tá mais machucado, entendeu? Agora vamos dar um banho Que ele merece Sofriu um pouquinho De coceira Mas já passou Bora lá, então Bora, 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 bora Ó, o Felipe tá pegando as coisinhas aqui Pra lavar ele Gente, essas coisas eu nunca vi na minha vida Primeira vez que eu tô vendo Ó, que isso Diferenciado, entendeu? Jogando uma aguinha Ó, fiquei tanto arrependidinho Meu Ó, nossa, meu Juro, é a minha primeira vez que tô lavando o cavalo Ó, se eu fizer alguma coisa errada Já fala, tá? É melhor Tem a força de vontade já tá bom Primeira vez, hein, Pichu Nossa, ele tá doido pra andar com ele Juro Espero que o Léo, ó Léo, quando você estiver vendo esse vídeo Pode chamar sua irmãzinha pra dar um traço aqui, tá bom? Espero seu convite A Letícia assumiu o lava-jato do cavalo Agora eu vou dar aqui um trato com o shampoo E editor, mais um videoclipe aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, 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 tchau Rapaz, tchau Mas enfim, gente Mas enfim, gente Léo Você gostou? Você gostou? Você gostou? Ai, eu tô Mas enfim, gente Vou finalizar esse vídeo por aqui Léo Se você vê esse vídeo Quero andar no seu cavalo Então, por favor Me chama Que eu tô junto com você Depois de cinco dias Eu voltei pra fazenda Blackstone Pra ver como que está o meu cavalinho Eu tava viajando E minha família Como vocês viram aí Veio cuidar do cavalo E aí, pai Como que ele tava aquele dia? Ah, tá bonitão já, hein, Léo Já tá melhor? Tá saradinho Sem bichinho Agora, depois de cinco dias Eu quero ver como que tá o resultado Do meu cavalo, mano Todos esses dias A gente fez um cuidado especial pro cavalo E eu quero ver como que tá A obra nessa fazenda Que não anda E o cavalo que... Olha aí Olha o seu Adriano ali Cuidando o talento do bicho Ô, meu filho, cheguei Eu deixei, rapaziada O seu Adriano cuidando bem do cavalo Tô pagando até um adicional Pra ele, mano Eu sempre vim aqui Vim na fazenda Pode ver Aqui na fazenda Só tem o caseiro E não tem mais ninguém Tá ligado? Tipo, não tem a galera da casa Tem ninguém aqui, ó Aí a fazenda fica, tipo Esperando a temporada acontecer E aí, mano Comenta nesse vídeo aí Quando que você já quer A próxima temporada Da fazenda Blackstone, rapaziada Porque a gente tá com saudade E vocês também Então... Ai, ai Chegou a fazenda Ô, 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 Adriano Isso aqui é aquele vídeo lá ainda, Adriano É aquele aí? É aquele lá Vamos ver se o bicho melhorou agora? Vai, vai Melhorou, ô, Elton? Piorou? Piorou? Como assim? Oxi! Ai, ficou ruim Mano, vamos dar uma analisada aqui no bichão de novo Olha como ele já tá, mano Sem nada, ó Ó Tá zero Ó o potranca do bicho E aí, meu parceiro Você tá com saudade de mim ou não? Tava viajando, Dengo Tava viajando, Dengo Agora o pai voltou Mano, agora eu... Sem nada, ó Mano, não tá mais carrapato, rapaziada Ó, no pescoço aqui, ó Ah, seu Adriano Funcionou, hein? Ok Nossa, eu deixar o cavalo na mão do Elton é tristeza mesmo Agora na mão do seu Adriano? Olha, ó Bora pra frente, hein? Ele deu uma ralada na cara ali Acho que foi cobrar o pau do cara Eita! Hã? Aí quebrou o pau lá Quebrou o pau? Ele foi... Ele ralou a cara no pau? Não, naquele canto lá Você quebrou o palanque lá? Aí os dois amanheceram do lado de cá Olha aqui, ó Tem até trancinha e tudo mais Ah, foi bonitinho Foi teu irmão que fez Meu irmão que fez? Pensei que tinha sido ser Não, teu irmão É teu irmão Aham Ô, meninão Você tá com a cara ralada, meu parceiro? Você tá com a cara ralada ou não é bom coisa? Como coisa que você tem que correr atrás dele? Não, foi ele foi esforçar lá O pai que caiu, ele afastou e... Bateu? E deu uma ralada Tem como você parar de ficar se machucando? Meu parceiro, como que você... Caraca, rapaziada Eu tava cheio de carrapato antes, lembra? Ó Negocei é problema, hein? Agora eu tô ficando chique, hein, Adriano? Ah, mas eu... Eu tô viajando Eu preciso de alguém que possa cuidar pra mim Você só vem carregando essa planta Ué, mas por que você tá carregando o chá, ué? Que crescente Ah, mas chega só fica vazando zerinho tudo aqui, ó Em vez de eu cuidar dos cavalos, não fica... Olha, agora eu vou mandar uma foto Não, não é preciso, não Eu vou fazer uma figurinha Aí, rapaziada Olha o El trabalhando na fazenda aí, ó Ó Ó Ali é trabalho de verdade, ó Olha lá, olha lá É, ó Fila da mãe Você gosta, né? Ué Eu sou bom, pra verdade, né? Não, né? Não, mãe É só o serviço, de verdade Ah, oi Oi Oi, gente Oi 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 Os bichinhos, tá tudo bom? Tá Tudo bom? Ah, não Nossa, eu acho que eu tava lá Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Olha aí, rapaziada Já viram esses bichos aqui? É É Bicho pau Bicho pau Ah, ele que tá sumindo, é Você gosta de pegar no bicho pau, Elton? Não, ele... É parente meu Olha Bonito, hein? Legal, né? Nossa, um desse do coronado É aquele parente Ai, que bicho esquisito, mano Ele parece um graveto Parece mesmo, né? Mano, é isso, rapaziada Hoje, então, a gente vai dar mais um banhão no bicho Que ele tá... Olha aqui, ó Tá um pouquinho sujo A gente, mano, vai jogar mais uma água aqui Rapaziada, o processo de deixar meu cavalo novo em folha Mano, já tá bem melhor Tem que ver aquele pau lá, Léo Ah, entendi Tá aqui do canto Ah, é que se moçava Não sei o que mais, tá aqui Você derrubou a cerca? Derrubou a cerca? Eu acho que ele tava correndo, hein? Rapaziada, o que eu percebi Que o meu cavalo Ele fica correndo atrás do pônei do Thiago Você tá sofrendo na mão do meu cavalo, bebê? É isso? Mano, o meu cavalo, ele dá uns carreirão Então, Hector, coloca a tequizinha que eu recebi aí do meu cavalo correndo atrás do cavalo do Thiago Mano, coloca aí Rapaziada, vocês viram? Eu acho que numa dessa Eu acho que ele deve ter, tipo, batido a cabeça, derrubado a cerca, atravessado uma cerca Aí o bicho, mano, não para O bicho é fervoroso Ele, mano, é quente Então partiu Lavar o bichão mais uma vez E deixar ele novinho em folha de novo Esse cavalo aqui Já já ele tá ficando selvagem Porque, mano Faz tempo que eu não ando nele, hein? Cavalo, quando não ando, começa a ficar mais... Sem vergonha Faz sem vergonha, né, seu safado? Seu safado Você pensa que você me engana, meu parceiro Deixa eu falar pra você Quem é que é o celular verde que tá ali? Hã? Aquele celular verde que tá carregando ali Eu vou saber Ah, é seu Se eu vou dar uma vó pra exceção Se escapar, você pode buscar Mano É do choque Bora lá, mano É do choque É do choque Boa, rapaziada O cavalo tá lá batido Cheirosão ainda Cheirosão ainda Cheirosão ou não tá? Olha o que eu tô trabalhando aqui Hã? É, meu trabalhão Você tá novo de novo, Zeca Rabão Mano, esse cavalo aqui, rapaziada Nesses últimos dias eu dei um talento especial nele Porque ele tava precisando, mano, de banho, de cuidado, de mais comida, mais ração, mais feno, tá ligado? É, e é assim que eu vou manter ele aqui na fazenda, eu vou tentar manter ele desse jeito aqui na fazenda Pra mim ter o cavalo na fazenda na temporada Ou se eu ver se ele continuar se machucou muito, igual, mano, eu não sei o que acontece, ele bateu de cara na maceca Ele machucou um pouquinho aqui, cara, ó Tá ligado, ó, a bochecha dele Ele, ele conseguiu bater a cara na maceca e quebrou a cerca Tô, por que você não fica quietinho, né? Tá pulando o cerco, por que você? Tá pulando o cerco aí, tio? Hã? Tá pulando o cerco aí? Tinha uma mocinha lá, é? Tinha uma mocinha lá? Então é isso, rapaziada Meu cavalo tá novinho em folha de novo E agora, mano É só preparar o bichão Com grande racha contra o cavalo do Renato Vamos ver se meu cavalo ganha do cavalo do Renato Ou não Eu andei com ele aquela vez, ele tava bem, bem rápido Mas agora, mano, faz tempo que eu não ando nele Eu tô sentindo que ele tá um pouco mais, ó Tá briguento, mais selvagem Cê tá manhoso Mas eu tô sentindo que o cavalo... Sabe quando você... O cavalo já não é mais meu, ele é do mato Ele é da roça Ele quer ir pro campo Ele quer ser dependente Tipo assim, mano, eu subo em cima dele, mano É capaz dele me tirar de cima dele Ele fala, ô, 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 não É eu que vou andar no cerco Daqui a pouco eu volto Então é isso, rapaziada Vou deixando esse vídeozão por aqui Se você gostou desse vídeo, mano Cuidando meu cavalo por esses dias Deixa muito likezão E comenta aqui embaixo quando que você quer A próxima temporada da fazenda Só que lembrando, eu só vou entrar pra roleta Eu só vou ser rei do gado Que eu consegui terminar aquela obra a tempo E aquela obra, mano Tá travada Eu vou gravar um vídeo pra vocês logo agora E vamos ver o que esse bagulho tá É o vídeo de amanhã Então, se você quer ver como que tá a obra Deixa muito seu like E assiste o vídeo de amanhã Porque amanhã já vai sair no canal, tá moro? É isso, valeu, falou e cuia, rapaziada E aí E aí E aí E aí E aí